Vamos direto para as ruas de Três Lagos para saber aí das notícias do setor policial com ele, Albert Silva, que está lá na esplanada da NOB. Daqui a pouco a gente vai falar da festa do folclore. Mas antes, vamos falar das ocorrências policiais. Bom dia, Albert, novamente. Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. A partir de agora a gente começa a falar aqui das ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos e também em toda a região. Destacando que a Força Tática ontem, o Israel, atendeu uma ocorrência onde a vítima era a vítima de furto. Ele teria sido subtraído dele um motor de uma betoneira, isso mesmo, uma betoneira de sua propriedade. E essa betoneira teria sido localizada aí, sendo oferecida. Olha só o tamanho da audácia. Roubaram a betoneira dele e essa betoneira estava sendo oferecida em anúncios de aplicativos de venda. O famoso marketplace, viu? Em redes sociais. E aí durante a negociação, ele começou a conversar aí com a pessoa que estava negociando aí esse motor. Ele disse que, falou assim, eu quero ver essa betoneira aí, só que o rapaz que estava vendendo falou assim, ó, eu vou te mostrar sim, só que nós vamos para um local ermo, né? Então aí já começou a desconfiança. Os policiais foram até a Avenida Ponta Porã, realizaram a abordagem de um homem, Israel, que tem 29 anos, muito conhecido aí nos meios policiais, por inúmeras passagens pela prática de crimes de roubo, de furto, de tráfico de drogas, porte ilegal e também arma de fogo. Ele disse que seria, que essa betoneira aí seria dele, né? Que era dele, era velha, era de propriedade dele. Porém, a vítima acabou reconhecendo o motor através das características e confirmou que era de sua propriedade. Em seguida, ele confessou na manhã de ontem que teria comprado através de um usuário de drogas e teria pago no valor de 60 reais e iria vender, Israel, essa betoneira no valor de 500 reais. Foi dado voz de prisão, né, para o autor onde foi encaminhada a delegacia, onde foi apresentado aí para a autoridade policial. Portanto, a betoneira é furtada, né? O cara vai lá, vende por 60 reais, a pessoa vai lá, compra e revende por 500 reais. Olha só a audácia, ainda colocou lá no marketplace, o proprietário acabou vendo, reconhecendo, né, que o produto era seu, que se tratava dele, acabou chamando a polícia e a polícia conseguiu chegar aí nessas pessoas, Israel.